A junta de dilatação é o espaço que vocês estão vendo aqui entre os rejuntes, tá vendo esse espaço aqui? Essa cruzetinha aqui, é isso aqui pessoal. Isso aqui é a cruzeta, a junta de dilatação. O material pode ser assentado apenas com o espaçador, que nós chamamos de cruzeta, ou aquele sistema de nivelamento de piso, que eu também uso, não estou usando aqui, mas eu uso também o sistema de nivelamento de piso, nivela-piso da Mood Plus, que você encontra na inolesuaobra.com.br, que também é patrocinadora do nosso canal. Futuramente eu vou fazer um ambiente usando o nivelador de piso para você poder entender como essa ferramenta funciona, ok? Mas a especificação do fabricante também especifica a junta mínima de assentamento. Eu disse mínima, ou seja, ela tem que começar a partir dessa junta. Então o que acontece? Esse material foi projetado na fábrica, e quando ele foi assentado na fábrica, a fábrica já testou esse material com junta de 1mm, com junta de 1,5mm, com junta de 2mm, com junta de 2,5mm. Então a fábrica determina qual é a junta mínima, quando ela percebe, quando ela faz lá na fábrica o stand dela, quando o material fica perfeito com a junta X, é a junta ideal. Quando ele perde o encontro, quando o material não fica tão bem assentado, ele fica desalinhado com uma junta menor, então ela especifica na caixa qual é a junta. A junta de assentamento desses dois materiais, pessoal, é a junta de 2mm. Mas você vai encontrar muitos clientes que vão falar assim pra você, mas dá pra fazer com uma junta menor? Pessoal, primeira coisa, o material cerâmico tem garantia. Quando você segue as normas de assentamento, quando você segue as normas do fabricante, isso tá de acordo com as garantias do produto. Se você foge das normas, você usa uma argamassa que não é apropriada do produto, você não usa as técnicas corretas e você usa uma junta de espaçamento diferente da que está especificada na caixa, o cliente corre o risco de perder a garantia do produto. Então você que é o profissional tem que explicar isso pra ele antes de você pôr a mão no material, antes de você assentá-lo. Você tem que entender que é responsabilidade sua, as legistas, explicar pro cliente que caso ele fuja das normas técnicas e esse produto venha dar algum defeito, algum problema, você está se eximindo da responsabilidade porque foi ele que contratou você pra fazer dessa forma. Muitos profissionais até fazem um contrato especificando exatamente o que vai ser feito, o tipo de argamassa que foi usada, junta, pra se resguardar com respeito a isso, tá ok, pessoal? Então é outro ponto importante, especificação sobre se o material é longininho, amarração e junta de espaçamento. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com uma juridista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! E aí E aí Obrigado.